Querido futebol, foram cinco meses sem você por aqui, meu velho parceiro. A pandemia veio e mudou o mundo. Surgiram novos hábitos e um jeito diferente de olhar para o outro. Precisamos tomar todos os cuidados para que tudo isso passe logo. Ao longo dos meus 55 anos, essa é a primeira vez na vida que receberei um jogo oficial com portões fechados. Eu sei, a gente está acostumado a encher as arquibancadas, arrastar multidões e ver isso daqui pulsar por você. Você, futebol, foi feito para o povo. E é justamente por nosso povo que vamos voltar com muitas mudanças e cuidados. É para um bem maior, acredite. Não vejo a hora de vê-lo por aqui, meu amigo. Porque você sabe, eu não sou nada sem você. O seu parceiro inseparável, Mineirão. O seu parceiroپ É isso aí. É isso aí. É isso aí.